Música Fala galera, eu sou o Felipe Tito e a gente está aqui no set de filmagem e fotografia da nova campanha da Chili Beans, a linha Block Música Vou usar bastante esses óculos nos shows porque eu acho que vão combinar com os meus looks Música Não consegui decidir o óculos que eu quero, então agora eu posso usar dois Música Eu uso diariamente até o meu óculos de leitura é Chili Beans Chili Beans não é só um óculos escuro, né amor? Chili Beans é estilo de vida Música O acessório faz o look, então assim, não é toda hora que eu quero estar montada, tipo, super arrumado Concordo, eu vou muito pelo formato também, mas ainda bem que o meu rosto ele é longo, o seu também, então ele combina com muitos formatos, né? Cara, a gente chamou essas pessoas, escolhemos a dedo, pessoas que a gente admira Música Quando eu vejo um óculos escuro, eu lembro do momento que eu vivi, das coisas boas e a Chili Beans é isso pra mim Música Eu acho que a gente pode sim levar música, moda, entretenimento, tudo num pacote só E eu acho que as pessoas conseguem absorver bem legal isso Música É meio um bloco camaleão Música Música Música